Tem ninguém pra fazer uma massagem na gente? Nada, né? Salve, salve, fãs do Flatout! Eu também sou um deles com muito orgulho. Meu nome é Marcos Rosem, eu sou administrador geral aqui do Mial, Museu da Impressão Automotiva. Esse aqui é o mais recente episódio do Flatout 56, e nele vamos falar de carros da Auto Latina. Em particular, Apolo, Versalhes, esse bichinho aqui, Logos e Pointer. É só botar na ordem aqui, porque senão depois eu vou me perder. Parada que ferra toda a minha história aqui, já tá tudo no ar. É bacana a gente contar essa história desses carros da Auto Latina agora, que a Volks e a Ford começaram a conversar de novo, né? Depois de tanto tempo, estão querendo fazer uma associação, ainda que não tenha nada a ver exatamente com a Auto Latina, mas uma coisa de veículos comerciais, não teria troca de ações nem nada, mas não deixa de ser, de novo, uma união, uma certa união da Volks com a Ford. A gente vai contar essa história agora a partir do Apolo. Por quê? O Apolo, ele foi o primeiro fruto direto da Auto Latina. Ele foi um clone da Volkswagen do Ford Verona. E é esse bichinho aqui. Ele foi lançado em maio de 90. Uma das coisas interessantes desse carro aqui, que ele era fabricado lá na planta da Ford, do Taboão, em São Bernardo do Campo, onde também era fabricado o Sport e, claro, o próprio Verona. Vou mostrar aqui essas quatro rodas aqui pra vocês, que é de junho de 1990. A estratégia da Volks foi tentar fazer o Apolo um carro um pouquinho mais esportivo do que o Verona, né? Ele tinha essa tentativa de pegada mais esportiva e tal. Olha como começa o texto. Este carro com frente de Ford, lateral de Ford, traseira de Ford é um Volkswagen. E não apenas isso, é também o mais novo carro do país. Uma novidade que só agora começa a chegar às lojas. Seu nome, Apolo, mas pode chamar de Verona da Volkswagen. Entre o novo Apolo da Volkswagen e também o recente Verona da Ford, existem tantas diferenças quanto de um japonês para outro. A princípio, eles são iguais, mas tem particularidades que qualquer análise revelaria. Primeiro, descobre-se que as lanternas traseiras do Apolo são escuras e envolventes. Depois, que tem aerofólio, ao mesmo tempo que dispensa os frisos cromados. As rodas e o formato da grade dianteira também são diferentes nessa espécie de jogo dos sete erros, até chegar à mudança maior, o painel. Ele tem um desenho que lembra o do Monza. Por fim, constata-se que os logotipos na frente e atrás são da Volkswagen, embora o carro não tenha deixado de ser um Ford. Era exatamente essa a pegada do Apolo. Ele, como uma crítica, ele era exageradamente parecido com o Verona, apesar dessas pequenas diferenciações estéticas aqui. Aliás, esse carro de teste da quatro rodas, o legal é que ele era vinho e por dentro ele era bege. Confesso que é uma configuração que eu nunca vi ao vivo, mas ficou bem bonito. Banco bege, painel em bege, fora área dos instrumentos. Eu vou ler aqui para vocês também, um pouquinho das diferenças que tinha entre o Apolo e o Verona. Tem os dois carros aqui, inclusive, da mesma cor. Na aparência, a carroceria é a mesma. Por fora, o Apolo só difere do Verona em detalhes. Nova grade dianteira, molduras cinzas nos vidros, retrovisores pintados, rodas de alumínio já de série, cores só metálicas, aerofo e naturalmente logotipo Volkswagen, lugar do Ford. No geral, sumiram os cromados. Por dentro, a maior diferença é o painel. No Verona, é o mesmo do Escort. No Apolo, lembro do Monza. É maior, tem novo formato, relógio digital integrado e luzes alaranjadas. O volante também mudou. Conforto. O interior é igual. As maiores diferenças são os equipamentos. A maioria dos opcionais do Verona já vem de série no Apolo. É o caso do ajuste lombar dos bancos dianteiros, dos vidros elétricos, dos apoios para cabeça atrás, aquecimento e rádio toca-fitas. Como detalhe extra, o Apolo tem chave com luz própria para melhor visualização da fechadura à noite. Além disso, mecanicamente, o Apolo tinha duas pequenas diferenças para o Verona. Uma era na suspensão, que os amortecedores eram um pouquinho mais firmes, ficavam um pouquinho mais durinhos, mais estilo da Volks. e também a relação do diferencial, que do Verona era o mesmo dos Escortes, e no caso do Apolo era igual ao do XR3. Então, por isso, o Apolo era um pouquinho, assim, nada mais rápido do que o Verona. Saúde, barato! Barato espirrou, mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Vou ler a conclusão da matéria da 4 rodas aqui. Eles citam alguns defeitos do Verona que se repetem no Apolo. E aí ele fala assim, a impressão, enfim, é que o Apolo não foi mais aperfeiçoado para não comprometer o Verona, do qual poderia ser muito bem apenas mais uma versão. Há, por exemplo, diferenças incomparavelmente maiores entre um gol GTI e um gol comum, e no entanto, ambos se chamam gol. Mas com isso, o Autolatini estaria favorecendo demais um irmão em detrimento de outro, e consequentemente, traindo seu coração de mãe. ó, que bonito. É legal observar o seguinte, essa coisa da Autolatina já causava uma certa estranheza entre os consumidores. Até citei num outro vídeo um cara que reclamou quando a Ford começou a usar os motores Volkswagen, né? O cara falou, pô, será que a Ford não consegue desenvolver o seu próprio motor e tal? Essa coisa da redução de custos, da gestão comum, sempre foi uma coisa que ficava meio em dúvida para o mercado, nunca foi exatamente bem aceita. Falando sobre o Apollo, ainda ele tinha uma outra questão que é o seguinte, ele, como tinha essa pegada de, em tese, ser um pouquinho mais esportivo e tal, ele custava 20% mais caro que o Verona. Ou seja, ele não vendeu praticamente nada, porque quem queria esse carro, ia lá e comprava um Verona, o GLX, que era o completo, custava 20% a menos. Só para vocês terem uma ideia da longa vida do Apollo, isso daqui é um material de imprensa da Vox, é uma ficha corrida de tudo o que aconteceu na vida do Apollo. Só tem isso aqui, não deu para encher nem meia página. Vou ler aqui para vocês o histórico, lançamento em maio de 90, versões GL e GLS, em novembro de 90, a linha 91. Mesma coisa, em agosto de 91 foi lançada a versão VIP, que era uma série especial, um pouquinho mais de acessórios, durou de agosto de 91 ao outubro de 91. Linha 92, a única coisa que o GL ganhou a direção hidráulica de série, e em novembro de 92, fim da produção para dar lugar ao Logos, que falaremos em breve. Antes, porém, vamos falar do segundo clone, dessa coisa da alta latina, que foi o Versalhes, que ele foi lançado em 91, para substituir o Del Rey, e a gente pode dizer que foi o mais bem sucedido desses clones, desses carros da alta latina, pelo menos em termos de longevidade, que ele durou de 91 até 96, ou seja, cinco anos. Vou mostrar para vocês aqui um material de imprensa, que foi dado aos jornalistas na época. Cuidado para ninguém ter um infarte, principalmente os fãs do modelo. Olha que legal, olha que maravilha, cara. Isso aqui era a pasta de imprensa. essa aqui era a versão guia, o Versalhes, inclusive, quando foi lançado, só tinha a versão duas portas, o quatro portas chegou só em 92, no ano seguinte. Esse aqui é um folderzinho do Versalhes. O Versalhes usava o mecânica AP, o GL a 1.8, sendo o 2.0 opcional, e o guia só a 2.0, sendo que, no caso da guia injeção eletrônica, era opcional. Temos aqui também fotos de imprensa, num belíssimo envelope, Versalhes, fotos de imprensa, eu vou ler aqui, Na versão guia, o Versalhes tem rodas de alumínio com raios entrelaçados. Abaixo da linha de cintura, uma elegante moldura acompanha o desenho dos para-choques, que aliás, os para-choques eram pretos, mesmo na versão guia. Tinha uma tampa traseira só dele, que era diferente do Santana. Lanternas amplas envolventes e com formato inédito conferem absoluta exclusividade ao painel traseiro do Versalhes. O porta-malas tem fácil acesso e muito espaço. Tinha essa ligação aqui entre as duas lanternas, que fazia uma diferenciação estética bem bacana ante o Santana. A aerodinâmica e o menor nível de ruídos da carroceria do Versalhes foram obtidos com a frente em forma de cunha, cantos arredondados e ausência de calhas. aqui já são fotos da versão quatro portas, aqui também do modelo guia. Aqui, só como curiosidade, vou mostrar esse material aqui que é de uma blindadora, que era Massari Armor. Temos aqui um Versalhes GL todo pipocado de balas. Este catálogo que eu mostrei na abertura é um anuário da Autolatina, que é legal que tem foto dos dois carros, o Versalhes e o Santana. Não vou me alongar muito na questão mecânica, que era muito parecida com o Santana, mas eu vou mostrar para vocês uma coisa bem bacana aqui. Essas quatro rodas aqui é de junho de 92. Então já era a linha 92 do Royale, que é do Versalhes. Olha, falei antes, já estraguei a surpresa, mas tudo bem. Além da versão quatro portas do Versalhes, chegou também a Royale, que era o clone da Quantum Save the Wagons. O legal dessa edição aqui é que eles fizeram um comparativo de todos os carros da Ford contra os carros da Volkswagen, ou seja, a disputa interna da Autolatina. O que vocês acham que se saiu melhor? Pode haver surpresas, hein? O primeiro comparativo é esse aqui que a gente está falando agora, que é o Santana versus o Versalhes. No caso aqui, o Guia, os dois carros com o AP 2.0, né? tinha 112 cavalos, exatamente o mesmo dos dois carros. Olha o texto aqui, eis um caso em que a emenda saiu melhor que o soneto. Semelhantes em aparência mecânica, conforto e resultados, a vitória no confronto dos melhores automóveis da Autolatina surgiu fora da pista e quem venceu foi o Versalhes 2.0 e Guia 4 Portas. Nada mal. Afinal, o Versalhes 4 Portas estreia nas páginas da revista, derrotando nada menos que o eleito do ano de 4 rodas. Para chegar a um veredito, fomos às concessionárias Volkswagen e aos distribuidores Ford. Nas revendas, pedimos um orçamento contendo as peças de reposição que são substituídas com maior frequência. Os preços não deixaram dúvidas. Entre o Santana e o Versalhes, compre um modelo da Ford. Ele é exatamente o mesmo automóvel que o outro, mas sua manutenção será bem mais barata. Ou seja, entre o Versalhes e o Santana, ganhou o Versalhes apenas por uma questão aí, um detalhe do preço de manutenção. Porque, como diz aqui a 4 rodas, dois carros eram praticamente idênticos em desempenho, condução, dirigibilidade, palavra difícil, e etc. Seguindo aqui na sequência da matéria, temos este terceiro embate, que é a Quantum versus a Royale. Save the Wagons total. E aí, quem vocês acham que levou aqui? Lembrando que está 2x0 para a Ford. Diz o texto, uma família com 5 pessoas vai se sentir confortável no interior de qualquer uma dessas peruas. Mesmo em viagens, o espaço para bagagem não deixa margem para reclamações. Qual é, então, o item que diferencia dois modelos tão semelhantes? Os passageiros do banco de trás devem saber. É o conforto das quatro portas na Quantum contra as desvantagens das duas portas na Royale. Justamente por esse motivo, a peru da Volkswagen venceu essa disputa. Por quê? O que acontecia? Na época, a Royale só tinha a versão duas portas, a Ford tinha uma desculpa furada na época que a Royale substituiria a Belina, que só tinha duas portas, então quem comprava carro da Ford não estranharia. Mas, na verdade, era só uma questão de não rolar uma canibalização interna, ou seja, a Royale não competia diretamente com a Quantum. A Royale até chegou a ter uma versão quatro portas, mas foi bem no finalzinho da carreira dela, já na linha 95. Lembrando que tanto o Versalhes quanto o Royale eram fabricados na fábrica da Volkswagen lá em São Bernardo do Campo, na fábrica Anchieta. Fabricados na fábrica, inclusive, é muito bonito. O que aconteceu? Todos esses carros, apesar de terem um ou outro fã específico, principalmente o Versalhes, nunca foram um grande sucesso de vendas porque o mercado não entendia direito essa questão de clone e tal. O brasileiro, em tese, gosta de carro, gosta de novidade. Estranhava um pouco essa coisa que os americanos fazem muito, principalmente, mas isso não foi muito bem aceito aqui no nosso mercado. E, pensando nisso, o que a Volkswagen fez? Para a geração seguinte do Escort, para ela não cometer o mesmo que a gente pode chamar de erro dos clones, ela falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar só a plataforma do Escort e fazer outra carroceria. No caso, inclusive, fizeram duas carrocerias, sedã e hatch. E assim nasceram o Logos, que é este bichinho aqui, são fotos de imprensa originais da época, da Volkswagen, e o Pointer, que era o hatch. A gente vai falar primeiro do Logos, porque ele foi lançado antes, em fevereiro de 93. Vou mostrar essa revista aqui, muito bacana, que é uma revista que foi produzida pela própria Volkswagen, internamente, e ela veio encartada em várias revistas de circulação nacional, tipo, além da própria quatro rodas, veja, isto é. Curioso é que o Logos, apesar de ser sedã, só tinha duas portas, e o Pointer, apesar de ser hatch, só tinha quatro portas. Vamos ler o textinho de introdução aqui. Pode um automóvel médio ter a cara e o conforto de um grande? No caso do Logos, sim. Para este fim, a Volkswagen desenvolveu 24 projetos totalmente nacionais, até chegar a esta versão de porte médio, duas portas e linhas redondas, sem cantos retos, bem ao padrão de primeiro mundo. A sofisticação? Nada menos que um volante ajustável ao motorista, diversos ajustes para os bancos dianteiros, porta-copos, acionamento automático dos vídeos e alarme, ao trancar a porta por fora com a chave, sem esquecer o toca-fitas com amplificador e equalizador. Isso era sensacional. O conforto, ar-condicionado, direção hidráulica, espaço, muito espaço interno. No motor, outro show, desta vez de tecnologia, com carburador eletrônico na versão 1.8 a gasolina. bem, agora chegou a hora de conhecer intimamente o carro que define o estilo dos próximos anos. Essa aqui era a versão GLS do Logos, que era a top de linha. Sobre a motorização do Logos, três versões, CL 1.6, 1.6 era o AE da Ford, GL 1.8 e GLS 1.8, que já era o AP 1.8. A primeira tem o motor 1.8 como opcional, a CL. É justamente nesse modelo de motorização a gasolina que o Logos ganha novo sistema de carburador eletrônico. O que que era? Ele não tinha um afogador com marcha lenta constante, mesmo nas partidas a frio. Consegui ler direito. O motor também teve tratamento especial com componentes de manutenção mais rotineira pintados em amarelo para facilitar a identificação. As tampinhas de coisas que você precisa ver eram pintadas em amarelo. Vamos ver aqui uma curiosa entrevista com o Sr. Heinrich Wolff, que na época era gerente executivo de marketing da Volkswagen. A definição exigiu cuidado. A escolha do nome de um novo filho em que se deposita muita esperança. Não procuramos apenas o nome de um carro, mas assim o nome de um novo sucesso. Uma palavra bem sonora, bonita como carro e forte como a marca Volkswagen e fácil de pronunciar. Um nome que se tornará nos próximos anos tão popular como o Gol e Santana. Só que não. A decisão final coube aos potenciais compradores, ouvidos nas pesquisas que fizemos. Logos vem do grego e significa harmonia em ritmo que regem o universo. Que bonito isso. Aí diz aqui o nosso querido. Ele surpreende pelo padrão de beleza e pelo nível de acabamento e pelo espaço interno. Não há como negar. Vai ser um sucesso total. Não. É inegável que na época a Volkswagen depositava uma esperança enorme nesses dois carros, tanto que ela investiu na época 800 milhões de dólares, que é uma bala gorda no desenvolvimento do Logos e do Pointer. Aqui tem umas imagens bem bacanas dos sketches que foram feitos para definir o desenho. Lembrando que o desenho de ambos foi totalmente feito aqui no Brasil por esses dois caras aqui, ó. E se tornariam lendas do nosso design automotivo. Que é o Veiga e o Gerson Barone que acabaram fazendo carreira na Volks. Vou ler agora para vocês. Está quatro rodas da época. Que essa aqui é de março de 93. Que traziam o Logos aqui na capa. Diz assim, ó. Como anda o Volkswagen Logos. Vamos ler aqui um trechinho. Tem carro novo na praça. O Logos chegou às concessionárias Volkswagen no dia 15 de fevereiro e tem fôlego para dominar o mercado dos automóveis médios. Pioneiro de uma série de lançamentos que a Autolatina vai colocar nas ruas com a marca Volkswagen. O Logos surge nas versões CL 1.6 e 1.8 GL 1.8 e GLS 1.8. Nosso primeiro teste foi com o Top de Linha que esbanjou conforto e economia mas ficou devendo em desempenho. A vantagem desse carro é que ele tem potencial para evoluir. Ou seja, seus pontos fracos tendem a ser resolvidos com o tempo. Não é uma coisa muito legal. Um dos defeitos era a questão da estabilidade. Que o carro ele era meio molengão. A conclusão da matéria aqui, ó. Pesados. Os pontos positivos e negativos do Logos ficam algumas análises. Por enquanto ele vai ter que se contentar com o motor 1.8 pois o AP2000 está reservado ao Pointer a versão 4 portas que chega no segundo semestre. Para quem não admite um Volkswagen frouxo nas acelerações e retomadas de velocidade a opção do Logos é a versão Alco. Números aqui rapidinho. Velocidade máxima 168 0 a 100 em 14 segundos consumo médio de 11,6 também não era assim um consumo maravilhoso. No fim de 93 chegou o Pointer olha que beleza aqui trazia o interior deixa eu destacar aqui, ó isso aqui era o lance do som que ele tinha um toca-fitas ou CD esse aqui já era CD e tinha esse equalizador gráfico embaixo aqui que era, meu negócio sensacional para a época. Esse é o texto de imprensa da época. Seu nome é de um cão de caça inglês rápido de bom porte e faro apurado o desenho é arrojado e o conforto luxo caráter esportivo bom desempenho espaço bem estudado são qualidades que se harmonizam no Pointer o Pointer ele, ao contrário do Logos ele não tinha a versão 1.6 só tinha o 1.8 e tinha também a 2.0 que era esse aqui o GTI agora vou mostrar para vocês este folder que é outra coisa maravilhosa vejam isso ele vai abrindo olha só que legal aí temos aqui o Pointer CL e o GL que era o intermediário olha só a belezinha do Pointer GTI que como estilo fala a verdade carro realmente muito bonito e como ele foi desenhado por brasileiros ele tinha um que de gosto muito apurado assim para os brasileiros consegui dobrar certinho vou ler aqui para vocês uma coisa que foi importante na vida do Pointer que é essa 4 rodas aqui de dezembro de 93 que foi quando o carro foi apresentado temos aqui inovar com ousadia olha só o que diz o texto o conceito que será introduzido no mercado pela Volkswagen pelo Volkswagen Pointer com lançamento previsto para março de 94 revela nuances de extrema coragem conciliar comodidade e esportividade sempre representou um sério obstáculo aos engenheiros automobilísticos o novo Volkswagen possui quatro portas design agressivo que remete ao princípio dos carros esportivos e ainda reabilita a concepção hatchback historicamente pouco aceita no mercado brasileiro diz aqui o fabricante buscou tanto conjugar elegância e esportividade que acabou causando um prejuízo para ambos e o culpado nesse caso é um só o câmbio o desacerto fica por conta das relações de marcha extremamente encurtadas aqui está falando do GTI tá para manter o GTI o Pointer GTI a 100 km por hora em quinta marcha o motor tem que trabalhar a 3.450 RPM em geral modelos similares giram entre 2.700 RPM e 3.200 RPM na mesma situação por um lado essa performance favorece como a rotação está um pouco acima do melhor torque obtido pelo motor 3.200 RPM as respostas do acelerador são imediatas trata-se do momento que o propulsor AP2000i de 116 cv gera maior força em caso de uma ultrapassagem de emergência não requer redução de marchas no entanto o ruído causado pelo alto regime de giros desagrada de olho nisso e também as vendas do Logos que estavam meio fracas a Volks deu uma segurada no carro ele acabou ele começou a ser vendido só em junho de 94 que a Volks tentou consertar qualquer possível defeito ou má impressão que o carro desce tanto que ele já chegou com só com injeção eletrônica em todas as versões e arrumaram um pouco essa relação do câmbio que a 4 Rosas criticou na época mas isso não ajudou muito a vida do Pointer tanto o Pointer quanto o Logos eles eram fabricados na fábrica de novo fabricados na fábrica da Ford do Tabuão onde também era fabricado o Escort e sempre sofreram com problemas de produção de qualidade de estabilidade e para piorar eles sofreram com o próprio fim da Autolatina em 96 tanto que o Pointer saiu de linha em 96 e o Logos em 97 e ao longo dessa curta carreira tiveram pouquíssimas alterações o Logos chegou a ganhar o motor 2.0 também o AP o Logos também teve aquela maravilhosa versão Wolfsburg Edition que era bem completa e tal mas isso não foi suficiente para alavancar a carreira desses carros na minha opinião isso aconteceu bastante porque é o seguinte não existiam funcionários da Autolatina existiam funcionários Ford e funcionários Volkswagen tinha administrativo da Volks administrativo da Ford presidente da Volks presidente da Ford ela funcionava como uma Rude mas as duas empresas continuaram funcionando então o que acontecia o pessoal que trabalhava para a Volks não gostava de montar carro da Ford e vice-versa que trabalhava na Ford não gostava de montar carro da Volks era como se eles estivessem alimentando a concorrência na minha opinião esse foi um erro estratégico que ajudou a carreira desses modelos não ser exatamente bem sucedida mas eu acredito que daqui uns 10 15 anos esses carros serão cultuados porque ninguém conhece esses carros fora aqui do Brasil só foram produzidos aqui tem desenho daqui na Europa aliás eu por coincidência conheci há pouco tempo atrás um designer escocês que trabalhou no interior do Logos ele esteve aqui no Brasil recentemente eu estava conversando com ele perguntou se era a primeira vez que ele vinha para o Brasil ele falou eu já estive aqui uma vez nos anos 90 desenhar o interior de um Escort da Volkswagen não lembro o nome eu falei Logos é isso mesmo Logos nunca mais eu vi nunca mais eu nem vi esse carro nem o cara que desenhou o interior do carro conhece eu acho que na hora que o pessoal da Europa descobrir esses carros descobrir que tem um um Santana que para eles é Passat com desenho Ford acabamento Ford descobrir que tem um Escort com esse visual com emblema Volks e tal eu acho que esses carros na Europa serão bem cultuados conselhos Mial para compra de carros antigos recomendo comprem Apolo e Logos e Versalhes que acredito que ainda existam alguns em bom estado que acho que daqui 10, 15 anos serão carros bem valorizados podem me cobrar daqui 15 anos essa foi a história desses carros bacanas da Autolatina a gente contou por meio desses materiais aqui do Mial quem quiser conhecer vê-los pessoalmente está convidado só conferir dias e horários de funcionamento lá no nosso Instagram Facebook e convido você a conferir o próximo episódio do Flatout 56 onde vamos falar de um mito dos esportivos nacionais o Opala SS valeu Música 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 Música